Olá e bem-vindos ao nosso vídeo sobre a próxima partida entre Bahia e Jacuipense na Copa do Brasil 2023. A CBF confirmou que a partida será realizada no dia 1º de março, às 21h30, no horário de Brasília, no estádio de Pituassu, em Salvador. Esta será a primeira vez que duas equipes baianas se enfrentarão na Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa emocionante partida e no novo prêmio em dinheiro recorde do torneio. Detalhes da partida Como mencionamos antes, a partida será realizada no estádio de Pituassu, e o vencedor avançará para a próxima fase da competição. As duas primeiras fases do torneio são disputadas em partidas únicas, e nesta fase, as equipes com classificação mais alta no ranking nacional jogam como visitantes, mas têm a vantagem de jogar pelo empate. Prêmio em dinheiro A Copa do Brasil deste ano terá um prêmio em dinheiro recorde de R$ 420 milhões, distribuídos ao longo da competição. O torneio é dividido em três grupos nas duas primeiras fases, e o valor do prêmio em dinheiro é baseado na posição do clube nas quatro séries do Campeonato Brasileiro. No primeiro grupo, as equipes da série iniciam a competição com um prêmio de R$ 1,4 milhão de reais. Se chegarem à segunda fase, receberão mais R$ 1,7 milhão de reais. No segundo grupo, 16 equipes da série B começarão com um prêmio de R$ 1,25 milhão de reais, e se avançarem para a segunda fase, receberão mais R$ 1,4 milhão de reais. Por fim, o terceiro grupo é composto por 54 equipes das séries CED e aquelas sem divisão nacional. Cada uma delas receberá R$ 750 mil na primeira fase, e se avançarem para a próxima fase, receberão um adicional de R$ 900 mil. A partir da terceira fase, quando as 12 equipes pré-classificadas se juntam, o prêmio em dinheiro se torna um valor fixo de R$ 2,1 milhões. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos sobre o Bahia. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Além disso, adoraríamos ver seus comentários sobre o que achou do vídeo e suas expectativas para o jogo. E se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares que também amam o Bahia. Mais uma vez, agradecemos por seu tempo e esperamos vê-lo novamente em nosso canal em breve. Até o próximo vídeo!